Muito bom dia pra você que ligou o seu computador agora ou as mídias digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas, um programa sobre comportamento e saúde mental todas as segundas-feiras aqui às 11 da manhã no portal estadão.com.br. Hoje vamos falar sobre tortura. Peguei aqui o significado literal da palavra tortura. É imposição de dor física ou psicológica por crueldade, intimidação, punição para obtenção de uma confissão, informação ou prazer da pessoa que pratica a tortura. Quais são as consequências psicológicas das vítimas de tortura? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas com Camila Tulinski. E pra falar sobre esse assunto eu convidei aqui no Mentalistas o médico psicanalista Moisés Rodrigues da Silva Júnior, que é diretor do Projetos Terapêuticos. Tudo bem, doutor Moisés? Obrigada pela presença, viu? Obrigado pelo convite. E aqui no estúdio da TV Estadão também o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Tudo bem, professor? Tudo. Hoje o professor Roberto Romano, que é entrevistado sempre aqui da TV Estadão, vai trazer um depoimento pessoal sobre essa questão da tortura. Queria que o senhor contasse aqui para o internauta do Estadão qual é a sua história em relação à ditadura militar e como o senhor sofreu naquela época, professor. Bom, devido a posições da ordem a que eu pertencia, que é os dominicanos, eu fui preso pelo Senimar, no Rio de Janeiro, e fui remetido para São Paulo, onde fui torturado no Trono do Dragão, que era uma cadeira que se ligava a um aparelho de televisão e dava choque nas pessoas, pelo então delegado Sérgio Paranhos Fleury. E não fui tão torturado quanto os meus colegas. Eu tive um colega meu, do convento, que eu conheci há muito tempo, e só o reconheci na cela do DOPS pela camisa xadrez que ele usava, porque o rosto estava desfigurado. Então eu vi muita tortura nesse período, e como resultado de todo o processo, no final de quatro anos, eu fui inocentado por um tribunal de militares e um juiz togado por absoluta falta de provas e ausência de crime. Então veja, eu tinha 21 anos, o que pode acontecer para uma pessoa que não tinha contas a pagar à justiça, e que sofreu esse tipo de pressão. Desde então eu me interesso muito por esse problema da tortura. E eu gosto de lembrar que até o século XVIII, o termo usado para tortura era questão. Você questionava o torturado, você colocava questões a ele. Depois do século XIX, desapareceu esse aspecto da questão. Você arranca da carne do sujeito uma verdade que supostamente está lá. Então você afasta de vez a possibilidade do torturado ser um ser humano, que responde a questões. Então esse é o ponto que me parece muito grave. Professor, eu sei que deve ser difícil relembrar e fazer um resgate, mas acho que pelo contexto histórico, desse capítulo tão negro da história do Brasil, queria tocar ainda um pouco mais nesse assunto no momento que o senhor foi abordado. O senhor estava com 20 anos de idade, faz um certo tempo. O senhor se lembra como é que eles abordaram o senhor? O que eles acusaram? Eles chegaram, prenderam? O senhor poderia dar detalhes? Se não for muito doloroso, o senhor pudesse contar para a gente esse detalhe. Sim, simplesmente, eles chegaram, eu estava saindo do convento dos dominicanos no Leme, e eles chegaram, inclusive, um detalhe anedótico, eles chegaram no carro do Bom Burguês. O Bom Burguês é aquele que tinha dado recursos para a guerrilha, né? E me levaram para o Senemar. Ali me interrogaram, mas não me torturaram fisicamente. Me trouxeram para São Paulo. Então foi em São Paulo que eu sofri essa parte mais dura da repressão. Foi muito duro para mim o período de cadeia, porque esse trauma físico e esse trauma psicológico foi se repetindo. E quando nós tivemos que fazer uma greve de fome, dadas as condições desumanas da cadeia, eu não resisti e tentei suicídio. Então esse é um ponto que também foi muito importante. E fui salvo pela presença do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnos, que me acompanhou, que me salvou, inclusive, no hospital militar. E eu sou grato a ele até hoje pela sua presença junto aos perseguidos políticos daquela época. O professor Roberto Romano, o doutor Moisés, citou essa questão psicológica também, né? As pessoas são vítimas de tortura. O que acontece com esse indivíduo quando ele está numa situação como essa? Que não só a da agressão física, mas a psicológica também, né? Acho que o professor Romano falou, talvez, do ponto central da tortura, que é a opção pela desumanização do outro. O outro não é mais uma pessoa que importe. Então, esta posição subjetiva em que o torturado é colocado é de anulação da sua existência. E isto é profundamente insuportável para os humanos. Então, assim, a tortura, ela incide através da dor, através da ameaça, através do excesso. Ela vai desligando as caixas de força, como nós estávamos comentando há pouco. Porque o indivíduo frente a esta dor intensa de não existir frente ao outro passa a viver a situação com dor aguda, dor intensa. O pensamento cede, o pensamento vai deixando de existir. A consciência vai se apagando, porque esse excesso é insuportável. A tortura atinge o seu ponto quando o obsceno, no sentido mais claro, é colocado entre dois humanos em que um está absolutamente sob o empuxo, o desejo de um outro. Então, esta situação de passivização, de dor, de desligamento, de perda da consciência, de perda da forma própria, leva o indivíduo a desligar, a desligar-se de si mesmo. Mas também isto age desligando-se do outro e desligando-se de alguma forma, que esse é o efeito último e mais terrível de alguma coisa que é da própria humanidade. Então, assim, uma das cenas que possivelmente o Roberto possa contar, e tantos outros passaram por essas situações, é sair da prisão e não saber para onde ir. Essa coisa que, quando a hora bate a porta da prisão, para onde ir, não tenho mais para onde ir. Perdi meu lugar no mundo, já não sou. Isso, os efeitos sobre o emocional dessa pessoa, sobre a existência social, sobre a possibilidade da interpessoalidade, fica absolutamente comprometido. A partir de então, nós vamos ter um processo de reconstrução necessário. A gente vai ainda falar também mais sobre o manejo psicológico, depois disso, mas ainda voltando para o professor Romano, quanto tempo o senhor ficou na prisão? E o senhor se lembra desses momentos, até usando como pano de fundo o que o doutor Moisés traz, dessa perda de si, né? O senhor sentiu isso em alguns momentos? Sim, senti o tempo todo. Você ser colocado num instrumento de tortura, que é a cadeira do trono do dragão. O que acontecia nesse trono? do dragão. Justamente. O delegado queria saber coisas que eu não sabia, que não tinham passado por mim. Então, as questões, para mim, eram absurdas. Eu não tinha que responder a coisas que eu não sabia. E, ao mesmo tempo, então, ele dizia que ia torturar minha mãe, que ia matar meu pai, que ia fazer não sei o quê, etc, etc. Com palavrões pesadíssimos. E, veja, alguém que teve uma formação religiosa, como era o meu caso, que estava num convento, certas, certas, houve a questão do obsceno aí, né? Quer dizer, a obscenidade sobre o corpo e sobre a alma. Quer dizer, há uma passagem do Bruno Bettenheim, nas feridas simbólicas, que ele diz que os nazistas, os soldados nazistas do campo de conservação, a primeira coisa que eles faziam é tirar do indivíduo a sua personalidade civil. Ele não era mais doutor, não era mais professor, não era mais escritor, ele era tu. Quem conhece a sociedade europeia sabe o quanto é pesado você chamar alguém de tu. Ou você é muito íntimo, ou você está desprezando absolutamente. Então, você perde todo referencial civil. Você deixa de existir socialmente. E, com isso, tem um processo de humilhação, que é essencial. Você tem que ouvir o tempo todo que você é nada, que você não tem força, que você não significa nada, diante daquele aparato brutal que está te esmagando o corpo e a alma. O senhor ficou quanto tempo nessa prisão? Um ano e meio, da prisão no Senimar até a minha soltura, por homenagem. A homenagem é um instituto que você assina toda semana na auditoria militar e não pode sair da cidade sem autorização do juízo. E depois até o julgamento, quando eu fui absolvido. E quando o senhor saiu da prisão, o que o senhor fez depois disso? O senhor se lembra desse momento da saída do cárcere? Eu fui particularmente negativamente privilegiado, porque eu saí do presídio de Tiradentes e passei embaixo do Minhocão, que é uma monstruosidade dentro da monstruosidade. Do ponto de vista de orientação espacial, eu me perdi totalmente. Quando eu vi aquele monstro, aquela coisa que não existia quando eu fui preso. Então, ali até chegar às perdizes, onde estava o convento, foi justamente uma sensação de perda espacial e temporal. É como se não tivesse existido aquele período. Mas ele estava no mais íntimo da minha consciência. Eu vou te dar um exemplo que eu estava contando para ele. Eu costumo levar as minhas aulas todas redigidas. Por uma questão de rigor, mas também por uma questão de memória. Eu não me lembro de nomes. Por quê? Porque lembrar nomes naquela situação significava mandar alguém para a cadeia ou para a morte. Mesmo que você falasse um nome inocentemente, você poderia dar uma pista para a polícia de que alguém que você conhecia poderia ser preso e falar alguma coisa. Então, o nome era apagado nesse nível. Então, se você apaga o nome, veja, uma das coisas que nos tornam seres humanos é justamente a doação do nome. Esse é um dos pontos antropológicos mais essenciais da cultura humana. Quando você tem um nome, você significa que você foi acolhido por uma determinada comunidade e que você acolhe essa comunidade. Se você não pode mais usar o nome, por isso mesmo é que Deus, você não tem nome para Deus, porque Deus é aquela fonte de todos os nomes. Então, se você não pode dar mais nomes, você está excluído da vida humana. Esse é o ponto essencial, me parece, da ditadura. Doutor Moisés, a psicanálise, a gente pode beber da psicanálise nesse sentido, na medida em que o indivíduo pode, muitas vezes, usar alguns mecanismos de defesa para conseguir sobreviver e que não são necessariamente ruins. No caso do professor Roberto Romano, alguns mecanismos de defesa fizeram com que ele talvez sobrevivesse a tudo isso. Como é que a gente pode fazer uma análise do ponto de vista da psicanálise frente a essa situação? Tem um ponto que eu queria retomar, que é a questão do nome, do trato, da desumanidade. Porque a tortura, ela quer fazer falar nos seus inícios. Mas o que ela quer mesmo fazer não é falar, é calar. A tortura quer fazer calar. E ela quer fazer calar, seja pela desorganização do sujeito, que já não tem aonde se referir numa narrativa, mas é também fazer calar pelo efeito social da irradiação. Assim, a ruptura dos laços sociais, disso que o Roberto falava tão claramente, que se manifestava, por exemplo, na estranheza de estar onde estou, de ser quem sou, andando por este mundo, andando por lugares que eu conheço, já não sou quem sou e não me reconheço. Quer dizer, este horror, isso se irradia socialmente na forma do silêncio. E talvez é um dos grandes efeitos que, enquanto alguns estavam sendo premidos pela violência, pelo excesso, nas delegacias, nas cadeias, nas casas clandestinas, o país era silenciado. Então, assim, o que a gente tem, de uma forma a ser ainda conversada, é como um país como um todo se calou frente àquela situação. Tem um estudo muito interessante, não saberia, o Roberto saberia fazer a referência do estudo, mas poderia ver com vocês, dos vizinhos do Doi Kodi, ali no paraíso, que ouviam os gritos das torturas, mas apagavam, faziam como se não ouvissem o que ouviam, e entravam numa desconexão cognitiva. Eu ouço, mas o que eu ouço não faz sentido algum, ou não atribuo sentido ao que ouço, e todos sabiam o que estava acontecendo. Então, o efeito da tortura é fazer falar, por um lado, mas é também calar a sociedade como um todo, e que não se faça o reconhecimento do acontecido. Então, assim, não basta a tortura, é necessário que, junto com isso, o indivíduo também seja separado, segregado dos seus. Tem estudos que são muito importantes, principalmente na Europa, os países nórdicos, que são pessoas torturadas, que são colocadas na sequência da tortura, numa solitária, ou que são devolvidas à cela comum. Quando são devolvidas à cela comum, são recebidos, o corpo dilacerado é recebido pelos companheiros. E esse momento é de conforto, novamente, é de reconhecimento da dor. Da dor. Às vezes não se reconhece nem o outro, de tão dilacerado que está. Mas a dor é reconhecida e é acolhida. O que a gente viveu e vive no país é aquela pergunta, mas será que foi isso mesmo? Será que é... Não, mas o Brasil não aconteceu essas coisas nesta gravidade, nesta extensão que se diz que aconteceu. Nesta negação, aí se faz de verdade a confirmação do lugar do vulnerável, humilhado, sem lugar. Então, assim, o torturado fica no lugar, então, o que ele passou não aconteceu, o que ele sente não é verdade, e frente aos outros, o que lhe resta é um lugar de negação do acontecido, o lugar do mentiroso. Então, este é o lugar do torturado na sequência da sua vida. O empuxo sobre essa existência vai ser fortíssimo. Então, você tem coisas... Rápidos números, por exemplo. Incidência de suicídios, um quarto acima da população. Um quarto. Surtos psicóticos, cinco vezes mais do que na população em geral. Efeitos sobre doenças somáticas. O número de incidências de adoecimento somático é altíssimo. Não existe uma patologia que seja própria da tortura. A tortura, ela é inespecífica na sua patologia. Por quê? Porque alcança o corpo, o ser como um todo. Então, todo o ser será transformado. o emocional, o físico, o interpessoal, o pertencimento social e as próprias esperanças em relação ao futuro. Por isso é tão importante esse tema e a gente recontar essa história por parte das pessoas que viveram também esse período. Estou trazendo aqui no Mentalistas dessa semana o doutor Moisés Rodrigues da Silva Jr., ele que é médico, psicanalista e diretor do Projetos Terapêuticos e aqui no estúdio da TV Estadão, o professor Roberto Romano, professor de ética e filosofia da Unicamp. Vou retomar com o professor Roberto Romano que é a testemunha ocular dessa história e foi vítima também de tortura, mas queria que o senhor contasse a respeito de outras pessoas que o senhor conhecia, amigos, parentes, principalmente para as pessoas que, como o doutor Moisés disse, costumam dizer que não teve ditadura no Brasil ou pessoas torturadas contam o que na verdade pensam que aconteceu mas na verdade não aconteceu. Então, até fazendo uma história mas se o senhor pudesse contar esse testemunho para o nosso internal. Isso que o doutor disse de fato é um... Eu senti até mesmo as pessoas muito próximas. Eu tive parentes que chegavam para mim e diziam mas não é verdade que você foi doutorado. Isso não existe. Isso naquela época? Naquela época. E tive parentes que foram me visitar e me prestaram toda a solidariedade. Então, depois você tem os círculos das amizades então vão se dividindo. então você tem essa negação e que já no período pós-ditatorial surgiu um argumento retórico de muita má fé que eu acho que é um dos piores que é o argumento comparativo. Comparado com a ditadura argentina o Brasil foi brando foi uma dita branda isso até jornais importantes passaram essa ideia. Comparado com a repressão nazista aqui foi um passeio comparado com o problema é que nesse nesse campo de você dilacerar corpos e alma não tem comparação. Quer dizer se você mata se você tortura um indivíduo é demais então a estatística ela ela entra talvez para ajudar a elucidar um pouco mas ela não pode servir de maneira nenhuma para desculpar recentemente um um chitãozinho deu uma entrevista dizendo que era muito pouco etc e alguém que respondeu na coluna do leitor a reportagem disse olha se fosse no seu traseiro você entenderia porque é isso você não tem condição mais e esse é um ponto sério da sociedade moderna você não tem mais aquela condição de reversibilidade maior que existia nas comunidades pequenas nas comunidades pequenas você sente a dor do outro com muito mais profundidade e mais proximidade assim também as paixões do ódio etc em relação ao outro são conhecidas as violências das pequenas comunidades norte-americanas que deram origem às pesquisas sociológicas importantes do século XX mas por outro lado você tem essa reversibilidade maior agora a dor do que está ocorrendo nesse momento no Afeganistão para nós é mediação da televisão da imagem etc e portanto ela é muito mais abstrata e quando você trabalha com abstrações você não tem mais condição de fazer verdade então esse é um ponto que me parece importante a verdade dói e dilacera e a mentira organizada coletivamente ela consola e cria a má fé eu sou um leitor do Sartre acho que é um filósofo muito injustiçado nos dias de hoje essa análise que ele faz da má fé me parece importantíssimo quando nós tratamos de questões como essa da tortura depois depois o senhor conseguiu retomar sua vida quando o senhor saiu da prisão como é que o senhor chegou a se tornar esse professor tão renomado que a gente sempre convida aqui para os entrevistas professor da Unicamp como é que foi resumidamente essa trajetória reconquistar essa cidadania foi justamente retomar o trabalho dentro da vida religiosa o trabalho depois na vida acadêmica não me sujeitando mais a má fé de partidos de ideologias e de uma série de coisas muitas vezes as pessoas ficam um pouco exasperadas comigo porque num determinado momento eu faço uma crítica que pode ser quadrada perfeitamente com a de esquerda e depois eles dizem não, mas esse sujeito que fez essa aqui de esquerda é de direita não quer dizer na verdade o que eu procuro é encontrar rastros de humanidade em todas as práticas e no caso da prática política é muito difícil porque nós sabemos perfeitamente que o ser humano é um ser duplo na linguagem cristã ele é ao mesmo tempo angélico e ao mesmo tempo bestial essas duas naturezas lutam muito incessantemente nesses momentos de tortura nesse momento de covardia nesse momento de assassinato de genocídio evidentemente que vence a besta então é preciso vigiar sempre porque a besta está sempre grávida de violência Bom, hoje a gente tem num contexto histórico uma diferença que é a internet as redes sociais e até mesmo através dela que a gente está trazendo esse programa queria uma avaliação do Dr. Moisés em relação a isso as pessoas estão mais agressivas como é que é esse ser humano na internet que por vezes pode até mesmo induzir a uma tortura ou apoiar de certa forma casos de tortura como é que a gente pode fazer uma análise psicológica disso Dr. Moisés Eu acho que é não dissociando o humano do ambiente onde ele está colocado porque eu acho que o implemento da violência na internet tem andado para e passo com o implemento da violência no ambiente social que a gente vive no Brasil nós vivemos no Brasil um momento de polarizações muito complicadas porque o pensamento e a possibilidade de elaboração e da criação de projeto fica completamente comprometido isso que o Roberto o professor estava falando há pouco de poder no momento fazer uma uma elaboração seja a direita seja a esquerda num plano de consistência do pensamento vai sendo abandonado a favor de tomada de posições absolutamente parciais e que são validadas pelas meias verdades ou pelas verdades mais adequadas aos momentos como se a verdade pudesse ser um bem pessoal então eu acho isso e eu acho dar toda a validação para uma atitude de não de diferença frente ao outro mas de transformar o outro num inimigo em alguém a ser eliminado essa é a questão que eu acho que é a mais complexa nessa questão nessa história do uso das mídias e de como as conversas ou as conversações se dão nesse ambiente eu fico pensando para que caminho vamos então a partir de agora a tendência é só apiorar doutor Moisés essa postura do indivíduo frente às mídias sociais porque ele pode trazer alguns conteúdos do próprio inconsciente de agressividade sentimentos primitivos que ele tem ali na internet um espaço às vezes do anonimato para descrever o que ele quiser pode ser a pequena coisa ou a coisa mais grave que é incitar o ódio efetivamente a morte de alguém enfim olha eu acho que tem um desafio colocado em que a gente possa se juntar novamente não a partir de outro lugar senão das vulnerabilidades sabe eu acho que essa história toda da tortura o que pode nos ensinar já tentando trazer para uma lição histórica para nós é de como não existe saída para esta posição vulnerabilizada pela tortura a não ser pelo encontro do outro novamente eu acho que o elemento possivelmente sem conhecer da história pessoal absolutamente professor Romano mas por onde se deu a reconciliação dele com ele mesmo certamente foi através da amizade tem alguma coisa que é através da amizade em que a confiança vai se recompondo vai se refazendo é através do acesso aos produtos da cultura dos produtos culturais que fala me meti pela academia dentro pelos estudos pelas reflexões pelo ambiente pela pertinência a uma comunidade que se dedica a esse bem que é produzir cultura eu acho que esses são os caminhos que podem caminhos possíveis para a nossa humanidade hoje para nós hoje então a Eclaya Bose tinha um conceito que eu acho interessantíssimo que a comunidade de destino em que era uma comunidade que se fazia frente à tragicidade do abandono do desamparo da pobreza do não ser quer dizer não se fazia uma identidade a partir do poder da palavra forte do lugar forte da palavra que tem uma validade social mas é através do desvestimento é através desse lugar do não ser que ela pensa uma comunidade de futuro uma comunidade que se faz não mais baseada na diferença mas se faz basicamente naquilo que pode ser a identificação daqueles que estão frente ao mesmo destino um destino com fim como destino humano professor Romano voltando só um pouquinho nessa época da tortura e os resquícios que vieram de lá pra cá o senhor disse que tem essa questão da memória que na aula para os alunos o senhor escreve tudo porque se lembrar de alguns nomes é efetivamente difícil mas o senhor teve algum resquício mais para além disso quer dizer não consigo mais passar ali perto do minhocão porque eu lembro daquela situação traumas depois certos lugares são tremendos por exemplo o museu da língua nacional está instalado justamente numa sede de tortura eu achei que foi uma atitude bastante imprudente de quem fez é um projeto que eu gostaria imensamente de instalar mas eu acho que retomar tudo o que aquelas paredes revelam é uma coisa tremenda quando eu passo na rua Tutóia por exemplo eu vejo eu me lembro imediatamente do freitito de Alencar que tentou suicídio lá e que foi barbaramente torturado lá enfim você tem a cada espaço urbano você tem essa concentração do mal agora eu gostaria de dizer o seguinte que o que some na ação da tortura o que some na ação do bullying o que some em boa parte da internet não digo em toda porque a internet tem riquezas maravilhosas é um elemento fundamental da ética humana que está presente na Grécia Antiga e está presente nos sírios nos babilônios nos judeus e no catolicismo e na igreja na nascente que é a misericórdia você não tem misericórdia e misericórdia foi muito tempo entendido como uma atitude assim um tanto quanto melíflua não é é uma das coisas que exige maior heroísmo da vontade da pessoa ela saber que aquele inimigo veja um testemunho muito pungente dado ao Papa Francisco na Colômbia foi de uma senhora que teve os filhos mortos o marido morto e ela cuidou do assassino quer dizer isso não é um ato não viril para usar o termo machista é um ato de um heroísmo atroz porque cuidar de alguém que matou a sua própria fonte de vida é um elemento fundamental mas sem isso não existe cultura humana digna desse nome há uma autora eu esqueci o nome dela chama-se ela escreveu um livro chamado a sociedade decente e a sociedade decente é aquela que não trata seus próprios membros como animais eu acho que é fundamental bom a gente está infelizmente na reta final do mentalistas mas queria convidar você internal a ler essa publicação do projeto os terapêuticos trazido aqui pelo doutor Moisés travessia do silêncio testemunho e reparação uma série de histórias relacionadas à tortura também no doutor Moisés no dvd tem os testemunhos os testemunhos são fundamentais dentro do nosso trabalho acabamos desenvolvendo todo um trabalho que é poder transformar aquele momento de desumanização em história quem quiser para mais informações o e-mail do projeto terapêuticos é proterapêuticos arroba uol.com.br aproveitando para agradecer a participação do doutor Moisés Rodrigues da Silva Júnior que é psicanalista e diretor do projeto terapêuticos obrigada doutor Moisés é um prazer e do professor Roberto Romano de filosofia e ética da Unicamp nosso convidado de sempre aqui da TV Estadão e hoje topou dar um depoimento pessoal em relação à tortura muito obrigada professor Romano foi um prazer recebê-lo aqui no Mentalistas eu Camila Tulinski fico por aqui aproveitando para avisar você internauta na próxima segunda-feira estarei em férias mas volto no dia 2 de outubro tá bom aqui para mais uma edição do Mentalistas obrigada pela sua audiência e até lá você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski e aí Obrigado.